A CIDADE DE COIMBRA A CIDADE DESERTA Vamos ver se ainda passamos o sinal verde Videozinho de motovlog Está muito calor hoje Hoje estão 30 e tal graus Primeira semana de setembro E está a melhor tempo do que esteve em agosto Acho que a malta que tirou férias em julho E em setembro Teve mais a pontaria Teve mais sorte do que o pessoal que tirou em agosto Mas enfim Eu gosto de ver a cidade assim calminha Sem trânsito Estou a utilizar aqui o setup com a 360 Sinceramente assim para Para situações assim Que não são planeadas Para aqueles vídeos Ao acaso Que surge a vontade de gravar De repente Ou não Acho que este sistema acaba por ser Parece-me mais prático Porque eu ponho aqui a câmera Se eu quiser gravar gravo Se não quiser gravar não gravo E depois o áudio É um bocadinho mais Estou aqui com o cabo ligado ao telemóvel Mas é tal coisa Se me apetecer falar Gravar o áudio Ligo o gravador Do telemóvel Se não me apetecer Gravo só A imagem da câmera E vou fazendo assim os vídeos Achei a ideia dos travões É que me chateia Outro vão atrás No outro vão na frente Aqui o problema dos fecheiros Da Insta É que ficam Ficam muito grandes Embora eu depois Converta isto para Para um vídeo normal Um vídeo 16x9 Mas mesmo assim O fecheiro em si O fecheiro original É 5.7K É muito grande E isto acaba por O que vai muito a memória Ah é uma coisa Agora houve uma nova Atualização aqui da aplicação E agora já consigo gravar estes vídeos Para já já consigo editar os vídeos Diretamente No fecheiro que está na câmera Ou seja Eu ligo a câmera Com o telemóvel Não é Faço a ligação E no preview Do fecheiro que está na câmera Eu consigo Editá-lo Consigo logo fazer cortes Consigo logo juntar-lhe por exemplo A esta áudio que eu estou aqui A gravar à parte Eu consigo logo Juntá-lo no No fecheiro O que é porreiro Porque Depois do fecheiro Estar mais ou menos Alinhavado Consigo Deste modo Diretamente da câmera Para o telemóvel Consigo descarregá-lo A 1440p's Que é bem melhor Do que os 1080p's Bem passei aquele Mas já não passo isto Ok E pá Isso melhorou bastante A qualidade Porque se eu descarregar O fecheiro Para a câmera E depois editar Fico com o fecheiro Só consigo gravá-lo A 1080p's E assim não Assim consigo gravá-lo A 1440p's Que é Um bocadinho melhor Um bocadinho grande Uma melhoria aqui Nos vídeos Este sonzinho Desta moto é brutal Uma coisa E é tão suave Tão suave Suave Silenciosa Para ir rápida Quando ela dispara Dá um Um puxão Espetacular Parece que até ali Às 3500 Não se passa nada É suavezinho Um motor super dócil Este aqui Ocupa a estrada toda É tudo dela Mas depois ali A partir das 4000 Começa a... Este gajo vai mesmo Ocupar a faixa toda A sério O gajo vai ocupar A estrada toda Ele percorre As faixas todas Olha Agora até vai no meio No meio E aqui está vendo Não posso esquecer Que não tenho buzina E se algum destes caramelos Se mete à minha frente Eu estou sujeito a... A não conseguir fazer nada Porque não consigo avisar Que vou aqui Porque não tenho buzina